As vezes eu me viro e sinto seu cheiro Mas eu não posso ficar sem expressar Essa fodida saudade que eu tenho de você Como eu posso sentir isso por você E você não sente nada? Por que você não sente nada? Eu saio todos os dias Às seis da manhã E fico te procurando na rua Se eu sonho que te encontro em um bar Ou em uma estação Eu vou lá Pra ver se meu sonho vira realidade Fico te esperando Mas você nunca chega Eu nunca tive problemas Em dar outras pessoas o que elas querem Mas ninguém jamais foi capaz De fazer isso por mim Ninguém me toca Ninguém se aproxima de mim Mas você Você me tocou em algum lugar Tão fodidamente profundo Que agora eu não consigo acreditar Que eu não consigo tocar em você Porque eu não consigo te achar Eu só te achar Eu nunca vou te achar Eu nunca vi isso Eu não consigo te achar A CIDADE NO BRASIL